A DAD se encontra com representantes de setores da economia para tratar de demandas e da nova regra fiscal e você vai ver também. Desemprego volta a subir no Brasil. Mais de 9 milhões de pessoas buscam uma vaga no mercado de trabalho. Governo autoriza e remédios ficam 5,6% mais caros a partir de hoje nas farmácias de todo o país. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, promete derrotar o mal russo no aniversário da libertação de Buxa. Orca mantida em cativeiro por 52 anos será libertada nos Estados Unidos. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu representantes de vários setores da economia hoje na sede do Banco do Brasil em São Paulo. A reunião acontece um dia após a apresentação da nova regra fiscal. Haddad se encontrou ao todo com sete representantes. Do mercado financeiro, com economistas-chefes de diferentes instituições, do setor de energia, com o presidente da Federação das Indústrias do Estado e representantes do mercado imobiliário. A nova proposta do arcabouço fiscal foi um dos temas principais e, se aprovada, deve substituir o teto de gastos em vigor desde 2017. O governo federal tem duas metas para tirar as contas públicas do vermelho, entre elas o controle das despesas do governo federal em até 70%. O projeto precisa da aprovação de deputados e senadores no plenário. Na segunda-feira, Haddad deve se reunir com o presidente Lula em Brasília. E o Palácio do Planalto confirmou a viagem do presidente Lula à China em 11 de abril. O petista iria ao país asiático em 25 de março, mas cancelou a comitiva depois de ter recebido o diagnóstico de pneumonia. A principal agenda de Lula no gigante asiático será o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. A expectativa é que a reunião aconteça entre os dias 13 e 14. Entre os assuntos que devem ser tratados na viagem estão a invasão russa à Ucrânia, saúde, meio ambiente, indústria e a reforma de fóruns multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU. Lula articula também para comparecer a cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidente do novo banco do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não há ainda data para o evento. A ex-presidente assumiu a presidência do banco na semana passada, mas a solenidade de posse em Xangai foi adiada devido a problemas de saúde do chefe do executivo. As contas da União dos Estados, Municípios e das Empresas Estatais fecharam o mês de fevereiro com um saldo negativo de R$ 26,5 milhões. Um maior rombo para o mês desde o começo da série histórica do Banco Central em 2022. Nos dois primeiros meses do ano, o saldo foi positivo, mas abaixo do registrado no mesmo período de 2022. Na proporção com o Produto Interno Bruto, o desempenho de fevereiro é o pior para o mês desde 2020, ou seja, em três anos. E olha só, o desemprego voltou a subir no Brasil. A taxa ficou em 8,6% no trimestre e encerrado em fevereiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,6% no trimestre entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua do IBGE, informou que esse foi o menor resultado para o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro desde 2015. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 11,2%. Com isso, o número absoluto de desocupados teve alta de 5,5%, chegando a 9,2 milhões de pessoas. São 483 mil pessoas a mais desocupadas, quando comparada ao trimestre anterior. Mas houve recuo de 23,2%, ou 2,8 milhões de trabalhadores, em relação a 2022. A taxa de informalidade da população ocupada permaneceu estável. A população desalentada, que desistiu de procurar emprego, permaneceu em 4 milhões de pessoas no trimestre. O que representa uma queda de 16%, ou menos 754 mil pessoas na comparação anual. Já o total de pessoas ocupadas passou de 98 milhões de brasileiros. Na comparação anual, houve crescimento de 3%. O rendimento médio real ficou em R$ 2.853,00 no trimestre encerrado em fevereiro, o que mostra a estabilidade em relação ao trimestre encerrado em novembro. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho parece estar voltando à normalidade. Isso se deve ao impulso da recuperação depois da pandemia. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, no sexto pregão consecutivo de valorização da moeda brasileira, ainda repercutindo a divulgação da nova regra fiscal. A moeda norte-americana caiu 0,55%, cotada a R$ 5,05,00 na venda. E olha só, o governo federal determinou o reajuste máximo de 5,6% no preço dos medicamentos. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A alta já pode ser aplicada pelas empresas produtoras e o ajuste é baseado em um modelo de teto de preços calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial. O documento publicado no Diário Oficial informou que as empresas produtoras devem dar ampla publicidade aos preços de seus medicamentos, não podendo ser superior aos publicados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos no portal da Anvisa. Além disso, destaca que as unidades de comércio varejista também devem manter a disposição dos consumidores e dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, as listas dos preços de medicamentos atualizadas, calculados com base nos termos da regulação. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o preço dos medicamentos subiu cerca de 77% em 10 anos, abaixo da inflação acumulada no período de 90%. E nos destaques internacionais, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, afirmou hoje que o país nunca perdoará a Rússia pela ocupação de Buxa, uma localidade próxima de Kiev, onde as forças de Moscou foram acusadas de massacrar civis e que virou um símbolo da guerra. A batalha pela fundação do mundo livre está ocorrendo em território ucraniano. Vamos ganhar, com certeza. O mal russo cairá, aqui mesmo na Ucrânia, e não será capaz de se levantar novamente. A humanidade vencerá. Em 31 de março de 2022, o exército russo se retirou da cidade e de todo o norte de Kiev, pouco mais de um mês depois de lançar a ofensiva contra a Ucrânia. Dois dias após a retirada, uma equipe de jornalistas da AFP descobriu em Buxa os restos carbonizados de veículos, casas destruídas e os corpos de 20 homens em roupas civis, um deles com as mãos amarradas atrás das costas. As imagens chocaram o mundo. O governo ucraniano e de países ocidentais relataram execuções sumárias e crimes de guerra no local. A Rússia negou qualquer envolvimento e denunciou uma armação. O Kremlin descartou interromper a operação no país vizinho, apesar dos pedidos de uma trégua de seu principal aliado, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, que disse temer uma guerra nuclear. Em Genebra, a ONU denunciou que a invasão russa tornou as graves violações dos direitos humanos escandalosamente habituais. E veja a seguir, orca mantida em cativeiro por 52 anos será libertada nos Estados Unidos. E ainda pela primeira vez, mulher a pita final do Paulistão. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E aí, vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. A Polícia Civil fez uma operação contra um grupo responsável por roubo, receptação e venda de aparelhos celulares. A operação nomeada de Última Compra também mira as redes sociais e as lojas virtuais usadas para as vendas dos telefones, relógios e tablets, que eram anunciados como novos. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, que teve início após a identificação de um telefone roubado que estava à venda em uma loja virtual. Um homem que foi preso em flagrante anunciava as vendas online e, com ele, os agentes apreenderam celulares. Os aparelhos recuperados serão devolvidos aos donos. A operação é resultado de investigação que começou há quatro meses, com o objetivo de combater toda a cadeia criminosa que envolve esse tipo de furto e que, infelizmente, vem crescendo nos últimos anos. Somente em janeiro e fevereiro deste ano, o número de casos aumentou 51% no estado do Rio. E passageiros denunciam o abandono da rodoviária do Rio. Uma das principais reclamações dos usuários é o banheiro interditado, que está fechado há pelo menos três meses por problemas de vazamentos. Para não pagar a taxa de R$ 3,00 cobrada no outro banheiro da rodoviária, os passageiros precisam pegar um voucher e ir até o espaço pago para conseguir a gratuidade. O Ministério Público do Rio chegou a instaurar o inquérito para apurar uma possível prática indevida no valor do banheiro, já que quem compra passagem tem direito ao sanitário gratuito. Outro problema relatado por passageiros é a escada rolante, que não funciona, prejudicando a acessibilidade do local. Eu fico por aqui e segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Bom fim de semana para todos. Anderson, muito obrigada pelas informações. Ótimo fim de semana para você. Até segunda. E olha só, autoridades brasileiras e europeias desmantelaram uma organização criminosa investigada pelo tráfico de mais de 17 toneladas de cocaína da América do Sul para a Europa. Mais de 200 policiais foram às ruas em diferentes estados do Brasil e em Assunção, no Paraguai. 15 indivíduos foram presos e foram apreendidos bens no valor de mais de 80 milhões de euros, quase 450 milhões de reais. A Polícia Federal informou que em dois anos de investigação, 12 toneladas de cocaína foram apreendidas, que tinham como destino o velho continente. A droga era produzida na Bolívia, trazida ao Brasil em caminhões por um fornecedor paraguaio e embarcada para a Europa por meio de duas grandes empresas de logística marítima, portos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ao chegar na Europa, os compradores furtavam a parte da carga regular que continha a cocaína para distribuição em diversos países. A Polícia Brasileira iniciou as investigações em março de 2021, após 316 quilos de cocaína serem confiscados na Alemanha, vindos de um porto do sul do Brasil. E chegou a hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz todas as informações é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Juliana e a todos que nos assistem aqui na RIT. Nesse fim de semana de decisões aí nos estaduais, a gente vai destacar os dois maiores, o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista, começando pelo Cariocão. O Flamengo e o Fluminense se enfrentam neste sábado, às 8h30 da noite, no Maracanã, na partida de ida da final do Campeonato Carioca. O duelo tem desfalque de peso do lado do rubro-negro e expectativa de estreia no Ticolor. No Flamengo, uma lesão grau 3 na coxa vai tirar o meio-campista Arrascaeta dos gramados por no mínimo 30 dias. E vai desfalcar o rubro-negro em pelo menos nove partidas, entre elas as duas da final do Campeonato Carioca e a estreia na Copa Libertadores da América, na próxima terça-feira no Equador, contra o Alcaz. No Fluminense, o lateral esquerdo Marcelo, recém-chegado às laranjeiras, vive a expectativa de reestrear no Tricolor. O craque segue treinando e está à disposição do técnico Fernando Diniz. Marcelo deve começar o jogo no banco de reservas. Será o quarto ano seguido de final entre Fluminense e Flamengo, algo inédito no Campeonato Carioca. Nos últimos três anos, o Flá venceu duas vezes e o Flu uma, a do ano passado. Com isso, o time Tricolor pode ser bicampeão em caso de título. Não há vantagem para nenhum lado em caso de empate na soma dos resultados. Se houver igualdade, a definição acontecerá em disputa de pênaltis. Pelo torneio deste ano, houve uma partida entre os times, que terminou com a vitória do Fluminense por 2 a 1 de virada e o título da Taça Guanabara para a equipe Tricolor. E agora, falando de São Paulo, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Thiago Carpini, comandante do Água Santa, participaram hoje de uma entrevista coletiva antes da final do Paulistão, que acontece nesse domingo, às 4 da tarde, no horário de Brasília, na área Anabarueri. Atual campeão, o Palmeiras busca seu 25º título paulista, enquanto o Água Santa chega com uma surpresa da competição, tirando no mata-mata o São Paulo e o RB Bragantino. O treinador Abel Ferreira reconheceu o favoritismo do Verdão, mas elogiou o trabalho do Água Santa ao longo do torneio. Nós não escolhemos o adversário que está connosco na final, foram eles que chegaram lá por mérito, e como pensaram e acreditaram contra o São Paulo e deitaram-nos fora, contra o Bragantino e puseram-nos fora, têm o mesmo legítima ambição de fazer o mesmo com o Palmeiras. Vamos ter a oportunidade de afrontar agora o Água Santa, muito bem treinada, com jogadores, como disseste bem, à procura de fazer história, à procura, como fizeram até agora, de fazer o jogo da carreira deles para arranjar novos contratos. Já o técnico do clube de Diadema, Thiago Carpini, falou sobre o orgulho que a cidade da grande São Paulo tem da equipe que saiu da Várzea e se profissionalizou somente em 2011, e que em sua quarta participação na Elite, chega à primeira final do Paulistão. Eu acho que o Água Santa é muito a cara de Diadema, Diadema é muito a cara do Água Santa, aquela comunidade já tão simples, tão sofrida por diversas circunstâncias. Aprendeu a gostar desse clube, abraçou o Água Santa, talvez essas campanhas começam até a surgir novos torcedores. Então a gente fica muito feliz, lisonjeado, por fazer parte dessa história. E é o que fica, é o que eu falo para os atletas. Acho que tudo que você não administra acaba, você vende, você troca, mas a história fica, é o que é mais bonito, é o que nos move, é o que nos motiva. Não imaginávamos, mas trabalhamos muito e chegamos para o merecimento. E olha só que legal, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista será histórico. Pela primeira vez, uma mulher vai apitar uma final do Estadual de São Paulo. A escolhida foi a Edna Alves Batista. Edna Alves Batista agradeceu a chance concedida pela Federação Paulista de Futebol e ressaltou a coragem de quem a escolheu como árbitra na decisão estadual. É uma honra ter essa oportunidade e para ter essa oportunidade a gente precisa de homens de coração bom e de coragem, que é o nosso presidente aqui da Federação Reinaldo, para a gente ter esse espaço de mostrar que nós amamos o futebol igual a eles, nos dedicamos e estamos merecendo estar nesse espaço que é maravilhoso, que é o futebol e ainda mais de elite aqui na Federação Paulista. Eu só tenho que agradecer a Deus e a todos eles por abrir esse espaço. Na coletiva de imprensa na sede da Federação, Edna ressaltou o papel de protagonismo das mulheres nos espaços do futebol, além de destacar a dedicação e o amor feminino ao esporte. E ainda serve como homenagem a todas as mulheres nesse mês da mulher que está se encerrando hoje, né Juliana? Eu volto na próxima segunda-feira com mais informações do esporte. Muito bacana, hein, Léo? Adorei, Mulheres no Comando, é isso aí. E tenha um ótimo fim de semana, Léo. Pra você também, a todos que nos assistem. E falando agora sobre a saúde dos pets, no Brasil não existe um calendário oficial de vacinação, mas um protocolo costuma ser seguido pelos tutores desde as primeiras semanas de vida dos animais para evitar doenças que podem levar à morte. E é justamente sobre isso que a nossa repórter Caroline Povoleri vai falar hoje no Minuto Pet. Acompanhe. Boa noite, Juliana. Se nós analisarmos a nossa carteira de vacinação hoje, será que ela vai estar em dia? Um esquema vacinal incompleto pode nos deixar à mercê de diversas doenças sérias e como o nosso pet não é diferente. Além dos problemas de saúde, a falta das vacinas pode privar o nosso melhor amigo de viajar ou de se hospedar em hotelzinhos próprios para pet, como nós vimos na semana passada. Logo quando nascem, os filhotes recebem os primeiros anticorpos através do colostro da mãezinha. E depois de algumas semanas, a proteção vai diminuindo naturalmente. E é aí que as vacinas comercializadas começam a ser necessárias. Estudos apontam que a chamada janela de suscetibilidade está entre a sexta e a décima sexta semana de vida. Mas você sabia que existem as vacinas essenciais e as opcionais? A médica veterinária Cláudia explicou quais são. Antes do animal sair de casa, a partir das seis semanas de vida, ele precisa de tomar a vacina polivalente, que é o que vai proteger ele contra as principais doenças virais e bacterianas, como, por exemplo, sinomose, parvovirose, leptospirose, que são doenças fatais que podem levar o animal a óbito. Além disso, ele tem as vacinas opcionais, que é a vacina da gripe canina e da giardia, que não são obrigatórias. Para os gatos, é a mesma coisa. A partir das seis semanas de vida, eles têm que tomar a vacina, que pode ser a tríplice, a quádrupla ou a quíntupla, que vai proteger eles contra as principais doenças virais e bacterianas também. E existe a vacina da raiva, que é a vacina obrigatória. Essa vacina, ela é obrigatória pelo governo, pela raiva ainda não ser uma doença erradicada aqui no Brasil. A vacina da raiva, ela pode ser dada tanto em clínicas particulares, quanto pelo governo. Nas UVIS, Unidades de Vigilância e Saúde, essa vacina é dada de graça pelo governo. Na próxima sexta, nós vamos conhecer um aplicativo gratuito, que tem ajudado tutores e médicos a calcular o nível de dor e mal-estar dos animais. Até lá! E ainda falando sobre animais, olha só, depois de 52 anos vivendo em cativeiro, uma orca vai ser libertada nos Estados Unidos. Lolita, também conhecida como Toque, tem 57 anos e foi capturada em Seattle em 1970, e hoje ela vive em um aquário em Miami, na Flórida, e pesa mais de 2.200 quilos. Depois de muitos protestos de ambientalistas, o aquário disse que chegou a um acordo com uma organização sem fins lucrativos para libertar a orca no noroeste do Pacífico dentro de dois anos. A mãe de Lolita, que tem mais de 90 anos, vive livremente na região. De acordo com a imprensa americana, o plano de devolver Lolita ao seu habitat natural ainda requer uma aprovação federal e deve custar cerca de 20 milhões de dólares. A orca era uma das principais atrações do aquário de Miami e foi aposentada no ano passado. É isso aí, os animais nasceram para viver livres, né? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo fim de semana para vocês e até mais! E aí Tchau, tchau.